O motociclista fica ferido em acidente no centro da cidade, ele coligiu com um ciclista. Segundo o condutor da bicicleta, o motociclista teria invadido a ciclovia. Aí não dá, aí não dá, não é assim? É que invadiu mesmo. Lenilda. Edivaldo Souza, noite de domingo nós estamos na cabeceira da ponte Coronel Sabastião Dantas, no segundo distrito da cidade, na verdade nas proximidades da cabeceira, uma colisão entre um ciclista e um motociclista, os dois saíram feridos. Nesse momento você vê o atendimento que está sendo realizado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que está atendendo aí o rapaz vítima, é o piloto da moto. Ele que sofreu um corte profundo na perna e agora já está aí recebendo o atendimento por parte dos socorristas do SAMU. E ali, caído ali, o ciclista, vou conversar aqui com ele. Como é que aconteceu esse acidente, amigão? O rapaz vinha na moto e foi, invadiu a ciclovia aqui, aí me pegou aqui na ciclovia. Ah, você estava na ciclovia? Estava na ciclovia, ele foi fazer a ultrapassagem e acabou me batendo aqui. O nome do rapaz é Miquésio Barbosa do Santos, você viu a imagem da bicicleta aí, continua o atendimento ao piloto da moto, uma equipe do batalhão de operações especiais, o BOPE que passava aqui no local já parou, aí para controlar o trânsito e também pedir socorro às vítimas. Vamos conversar aqui com o tenente Farias, o policial tem que estar preparado para tudo, né? Sem dúvida, Danilda. São situações que a gente tem que estar pronto para atender e prestar os primeiros socorros, né? Quando a gente se depara com a situação desse tipo, os primeiros procedimentos a gente tem que dar início, né? Até que chegue a equipe especializada e a gente passe o serviço para o serviço pré-hospitalar mesmo, que é o do SAMU, né? Então foi isso que a gente fez, a contenção da hemorragia que aparentemente estava acontecendo, fez a elevação ali do pé do rapaz que estava cortado, estancou aquele sangramento e passamos já em condições tranquilas para o SAMU. Foi uma colisão aparentemente simples, né? Um descuido na condução da motocicleta, onde coincidiu em colidir com essa bicicleta que estava sentindo, centro-bairro. No segundo distrito da cidade, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Ler.